A polícia rodoviária prendeu dois homens com mais de 10 quilos de maconha na rodovia Anhanguera ontem à noite em Orlândia. Os policiais abordaram o carro dos suspeitos e encontraram o entorpecente escondido no assoalho. A dupla foi levada à cadeia de São Joaquim da Barra e o veículo apreendido.